e pelo que você viu lá o atropelo que o Galo deu vai dar pro Palmeiras brigar dá pra nós passar ou não cara, lógico que dá pelo amor de Deus dá pra passar vai ser tipo eu acho que vai ser mais difícil que foi com o São Paulo ah não, sim com certeza com o São Paulo a gente passou o carro eu não imaginava que ia ser tão fácil tabu eterno né tabu eterno aí ganhou passamos o carro os caras falaram é verdade o Católica deu mais trabalho deu? sem provocação alguma sim foi o primeiro jogo o Palmeiras dominou literalmente empatou o jogo e no segundo foi o que foi foi o atropelo é que o Atlético o complicado do Atlético que vê no jogo ali porque na televisão você acompanha mais a câmera só os quatro caras da frente ali é pesado isso que aquele jogo o Nacho não jogou só que eu acho que foi até bom aquele jogo o Nacho jogar o que que jogou no lugar dele? Zaratio entrou o Vargas no lugar dele né que jogou Zaratio Savarino Hulk e Vargas sim então Vargas aí ia bancar eu acho ah e o banco dos caras tem Keno ainda e agora o teu jogo o ataque é assim cara o Mariano pegava na bola o cara faz assim ó e a zaga do River Plate não sabia pra onde ia velho é o galo doido só facão e a torcida aqui gritando igual louca sim é uma absurda os caras atropelaram o River teve umas chances tudo mas os primeiros 10 minutos o Atlético tinha criado umas 4 chances claras que o Armani pegou e quando eu olhei eu olhei assim tipo achando que já tinha passado uns 20 minutos já tava 8 e pouco e os caras do River já camando o joelho aqui ó é característica do Chico do Duca né tipo abafar o começo do jogo eu acho que o Palmeiras tem chance é porque mesmo o Atlético atropelando por 3 a 0 o River também teve diversas o Ederson fez um jogaço sim sim tiveram várias chances e na Argentina sim o River também o primeiro tempo o River jogou muito melhor na Argentina jogou muito melhor agora essa coisa do Palmeiras jogar sem torcida o Galo com eu acho um absurdo então mas não vai rolar né porque o Atlético eu acho que vai o Palmeiras vai jogar sem torcida e o Galo vai jogar com ah então mas vai jogar onde em Sede Lagoas não no Mineirão mesmo recuou e desrecuou de novo ou vão mandar pra Brasília mas eles vão jogar com torcida ah então vai ter repórter por um dia de novo opa ou desenrola pra nós não mas você quer a gente comprou o ingresso no Sede do Mineirão mesmo futebol card entrou no Sede pagamos caro pagamos e a torcida do Galo é amiga da do Palmeiras mas assim eu acho viagem é então se eu não me engano não tinha torcida visitante né sim sim não tinha né é que se liberasse ia ter porque eu até falei mas eu não duvido se liberar vai ter palmeirense infiltrado lá então aí que tá o Gustavo falou assim o Gustavão zagueiro né sim tava comigo lá em casa no final de semana falou o Dave me chama eu falei Gustavo você vai se controlar o Gustavo é palmeirense também não mas você vai se controlar o jogo duro sai um gol lá você dá um grito mano fudeu e aí os caras vão te bater velho apesar da torcida se amiga na hora do jogo não então eu fui nesse jogo tipo tranquilo o jogo não tem nada a ver com o meu time né os torcedor achavam até que nós é atleticano mesmo né é que você é mineirinho né mas ninguém te reconheceu lá é o sacolho ninguém me reconhece não eu dou graças a Deus ninguém me reconhece não essa barba aqui esse estilo ninguém me reconhece eu fico super feliz por isso eu faço tudo que eu tenho pra fazer palmeirense raiz se você dá um rolê lá perto do Alianos Parques os caras te reconhecem eu já fui no estádio eu fui assistir Ponte e Palmeiras uns anos atrás o pessoal quem é raiz mesmo conhece conversa e tal mas eu sou feliz demais assim cara não preciso me reconhecer não eu adoro isso os caras falam ah você não queria ser o cara ah seria legal mas aí cara liberdade sabe eu não tô muito feliz assim mas se tiver eu vou fazer de tudo pra ir porra da hora e continuando o time do Atlético Hulk é dá pra segurar o o super herói ou não dá tem que ser o Renan nele não é ele saca pelo lado do Renan na verdade assim é que teoricamente ele é o nove só que ele não fica dentro da área né vai ter que ser os três viu vai ter que ser o Renan o Luan e o Salve se a gol de bike do Zarate ele tá na ponta de jogada ele tá na ponta direita ele faz mais ou menos a movimentação dele é muito muito parecida com o do Gabigol no Flamengo que é o nove entre asas só que ele sai da área faz tudo ali e com a contratação do Diego Costa meu Deus do céu vai dar bom ou vai dar ruim? vai ser o Wagner Love de 2009? é mas Wagner Love não foi mas é cara vai ser difícil montar esse time aí quem se tira pra botar o Diego Costa? porque tem que montar porque o cara vem pra ser titular vai cair pra algum gringo aí algum gringo vai cair o Vargas já caiu né o Vargas já não é titular eu acho eu acho que vai o Savarino né provavelmente porque deve jogar é o Savarino ou Zarate porque os dois jogam muito também mas eu não sei se o Diego vai ele vai precisar conquistar no campo tem que ser titular ele com condição acho que ele vai jogar porque ele não joga muito tempo né eu dependendo assim o jogo que é aquele jogo mais truncadão que é mais bola na área o Cuca vai meter os dois lá dentro tipo assim né pra poder brigar ali e esses pontinha correndo igual doido acho que vai ser essa pegada mas é jogo muito igual essa semifinal nossa é bem igual vai depender muito desse primeiro jogo você que gosta de aposta né tá 50-50 aí eu acho que vai ser bem igual e o primeiro jogador é o Allianz Parque será que é melhor a gente contra o Galo jogar em casa primeiro ou fora? eu acho sem torcida eu sempre acho que não mais agora não é que o Allianz Parque tem um fator gramado sintético né que querendo ou não muda com todo o respeito né a gente óbvio a gente perdeu muitas vidas enfim toda essa situação da pandemia mas pô cara se o cara já vacinou a primeira dose fez o teste negativo dava pra liberar tipo sei lá não aqui em São Paulo é uma hipocrisia apesar de eu ser contra é tá liberado todo o comércio o Brasil vai jogar contra o Argentina o Dória liberou em Itaquera 12 mil justamente evento teste não podia ser 12 mil evento teste pra dar errado pros caras falarem e faz diferença viu cara cara a loucura ali a torcida do Atlético gritando foi foi o que deu aí o Palmeiras joga com a torcida no som megafone lá mas isso vai ser uma motivação a mais pros caras do Palmeiras se o Palmeiras jogar sem torcida e ir lá de 100 então aí o que eu ia dizer o que eu ia dizer é que esse primeiro jogo é lógico todo mundo fala isso mas é muito importante o Palmeiras não pode sair pra trás desse primeiro jogo entendeu tem que ser um a zerinho ali né quiçá dois a zero agora sair igual o Atlético recebeu o River lá com aquela loucura de atacante com a vantagem podendo jogar no contra-ataque aí é embaçado segurar é né e o River chegou lá com um a zero contra e tendo que sair aí como é que segura então aqui não segurou então você acha que a postura do Palmeiras no primeiro jogo tem que ser mais com mais cautela ou vamos agressivar pra fazer o primeiro gol e fechar a casinha difícil né boa pergunta se eu fosse treinador se eu fosse o Abel não eu ia montar óbvio esse mesmo time que a gente conversou aqui é que você tem que fazer o resultado né sim então o jogo e é normal se você jogar em casa você vai o Atlético vai respeitar eles vão colocar aqueles atacantes e os caras vão respeitar vão marcar então os Palmeiras cara fizer esse primeiro resultado aí vai ser bem decisivo e o ataque do Atlético é pesado mas pra mim um dos maiores destaques do Atlético Mineiro é o Guilherme Arana né sim o time todo é bem equilibrado que esse moleque joga o Mariano né porque é meu amigo não mas o jogo contra o River ele não tem mas ele virou titular só porque o Guga meteu o louco lá né ele é muito melhor que o Guga ele é muito melhor que o Guga mas muito melhor que o Guga ele é melhor mas assim mil anos melhor que o Guga o Guga tava jogando porque o Atlético queria vender o Guga aí depois ele viu que não dava e ele tava só quebrando a bola pelo amor de Deus e ele foi pra Olimpíadas né e o Guga já conhecia o Mariano a zaga é forte também aquele na cima tá bem o Júnior Alonso os dois zagueiros do Atlético é o cara que aposta corrido com o atacante tipo são rápidos iguais é o parceiro do Gomes na seleção né o Júnior Alonso eles são rápidos tanto quanto o atacante então a zaga tá bem e o Natan que é o da base né desbancou o Hever que é um ídolo do clube por isso que vai ser pau a pau porque os dois times são muito equivalentes são bem equilibrados fala porco da hora curtiu a resenha aqui na descrição tem o link do vídeo completo e aproveita se inscreve no canal e ativa o sininho segura os porco e aí e aí e aí e aí